Homem é bom ser criança Homem é bom ser criança Jogar uma bola Empinar uma pipa e ir pra escola Depois que eu voltar da minha linha Guardar minha mochilinha E assistir galinha pintadinha Manda a mamãe filmar minha dancinha Marca a minha turminha Que eu vou viralizar com a pintadinha Manda a mamãe filmar minha dancinha Marca a minha turminha Que eu vou viralizar com a pintadinha Pezinho, ombrinho, corpinho, molinho É fácil dar um like apertando o coraçãozinho Pezinho, ombrinho, corpinho, molinho É fácil dar um like apertando o coraçãozinho Pezinho, ombrinho, corpinho, molinho É fácil dar um like apertando o coraçãozinho Pezinho, ombrinho, corpinho, molinho É fácil dar um like apertando o coraçãozinho Como é bom ser criança Como é bom ser criança Jogar uma bola Epinoma, epinoma, pipa, ir pra escola Depois que eu voltar da minha linha Guardar minha mochilinha E assistir galinha pintadinha Manda a mamãe filmar minha dancinha Marca a minha turminha Que eu vou viralizar com a pintadinha Que eu vou viralizar com a pintadinha Manda a mamãe filmar minha dancinha Marca a minha turminha Que eu vou viralizar com a pintadinha Pezinho, ombrinho, corpinho, molinho É fácil dar um like apertando o coraçãozinho Pezinho, ombrinho, corpinho, molinho É fácil dar um like apertando o coraçãozinho É fácil dar um like apertando o coraçãozinho Pezinho, ombrinho, corpinho, molinho É fácil dar um like apertando o coraçãozinho Ale marca no beat Só errada Diretamente é Restante Love, Fuck Pezinho, ombrinho, corpinho, molinho É fácil dar um like, aperta no coraçãozinho Pezinho, ombrinho, corpinho, molinho É fácil dar um like, aperta no coraçãozinho Pezinho, ombrinho, corpinho, molinho É fácil dar um like, aperta no coraçãozinho